A gente fala agora do PROCON, porque em 2022, no ano passado, mais de 5 mil consumidores procuraram o PROCON para registrar reclamações ou em busca de outro atendimento. A Beatriz Benedetti foi até o órgão para saber quais são as principais reclamações registradas no PROCON de Três Lagoas. O Programa Municipal de Defesa ao Consumidor aqui de Três Lagoas divulgou um balanço de ações e atendimentos referente ao ano de 2022. E hoje eu vou estar conversando com o Luna Viana, ele é coordenador do PROCON de Três Lagoas e vai estar explicando um pouco mais para a gente sobre esse balanço. Então, Luna, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E a primeira pergunta é quantos registros foram feitos em 2022? Foi 4.800, uns quebradinhos. Foi mil e pouco a mais do que o ano passado, do que em 2021, né? E quais são as principais reclamações dos moradores? Olha, devido à pandemia, 2021 ainda teve um pouco de preocupação das pessoas procurarem, né? 2022 soltou mais. E muita reclamação foi financiamento para o aposentado. O aposentado, ele aposenta no INSS e no outro dia tem dinheiro na conta dele. Aí ele vem reclamar que ele não pediu empréstimo, que ele tem que devolver. E não devolvam dinheiro através de boleto por WhatsApp. Cuidado, porque pode ser fraude. Só devolve esse dinheiro direto no banco, com o boleto do banco, junto com o gerente do banco. Jamais forneça por telefone, por WhatsApp, por não pagar boleto nenhum que não for de origem séria. E como o senhor disse, né? De 2021 para 2022, a gente teve um aumento de mais ou menos mil notificações. A que se deve esse aumento? Teve a maior procura, depois da pandemia, voltou à normalidade. Teve o financiamento, que é o que mais pegou, foi os empréstimos para o aposentado. Compras, as compras de internet, compras de pessoa física, troca de produto. Então, ficou mais ou menos em cima dessa parte de compras e financiamentos. E para o pessoal que está assistindo, que pode ter alguma dúvida, qual o atendimento que o PROCON faz aqui para a população? Aqui nós atendemos o consumidor de todas as áreas. É consumidor, é o PROCON. Aqui na Oeste Prato de Tibete, no fundo aqui da UFMS Unidade 1. Nós estamos aqui das 7 às 11 e das 13 às 17. Tem alguma dúvida, pode vir tirar. Tem uma denúncia, venha fazer. Nós estamos aqui para atender a população, a comunidade. O PROCON está sempre à disposição. Muito obrigada, Nuna, por estar esclarecendo as nossas dúvidas e explicando um pouco mais para a gente sobre este balanço. Eu volto ao estúdio.